Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram aqui no título, hoje venho contar o meu relato menos bom da minha perda do meu primeiro bebê. Já é a terceira vez que eu tento gravar este vídeo. Não está fácil. Ora é o cortão de memória, ora é a máquina, ora é as emoções. Apesar da minha história ser menos boa, temos que ver o lado positivo que, por ter sido há dois anos, já aconteceu muita coisa e eu, graças a Deus, já tenho dois bebés. Vocês que estão aí a passar por algum momento mais delicado ou já passaram pela mesma situação que eu, não é fácil. Vão-vos dizer muita vez, és nova, deixa lá, isso é normal, é a primeira gravidez, tens muito tempo a ter filhos, certeza que daqui a uns tempos já estás grávida outra vez. Nós ouvimos muita coisa, mas sinceramente eu não queria ouvir nada disso quando eu passei pelo esse momento, porque é o meu bebê. Eu perdi o meu bebê. Eu não quero estar só a pensar, ah, sim, eu sou muito nova, sim, eu tenho tempo. Ah, sim, daqui a uns tempos eu também já estou grávida outra vez. Ah, eu tenho tempo para ter filhos. Não, porque é uma vida que está dentro de nós. É nosso e, de uma maneira ou de outra, o nosso corpo é que expulsou o nosso bebê. Foi assim que eu me senti, que o meu corpo rejeitou o meu bebê, que eu não consegui dar-lhe suporte suficiente para lhe dar a vida. Então, em outubro de 2018, eu estava com a menstruação normal, só que estava já há 10 dias com a menstruação mais fraca. Não estava com a menstruação, estranhei e já tinha ouvido relatos de mães a dizer que poderia ser sinal de gravidez, ter mais tempo de fluxo de sangue. Naquele dia eu fui fazer o teste de gravidez, de manhã, e isso ainda é positivo. Consegui ainda ir logo à médica de família. Consegui que ela passasse as análises logo de manhã. Consegui ir fazer as análises. Ela tinha pedido com urgência, por isso à tarde eu consegui logo saber o resultado. Ainda de manhã, tentei ir logo marcar a primeira ecografia do primeiro trimestre, tão desejada para saber o que é que se passava, para saber se estava tudo bem. Nenhuma clínica aceitava para eu fazer a ecografia porque estava com sangramento. O resultado à tarde saiu, fui buscá-lo e até era a minha mãe que estava no carro, foi uma das primeiras pessoas a saber. Eu fui abrir o envelope, aquilo aparece logo positivo e negativo e a quantidade do beta-HCG. Claro que deu positivo. E eu disse à minha mãe, mãe, eu estou muito grávida. Ela fartou-se de rir naquela situação. Eu agora também me rio, não é? Estou muito grávida porque aquilo apareceu de 6 a 8 semanas e então eu estava com o beta-HCG muito alto. É porque já estava de mais tempo com o que eu estava à espera. Fui levar as análises à médica de família mesmo naquele dia e ela disse, olha André, estás mais ou menos de 6 a 7 semanas, mas só com a ecografia que podemos confirmar. Tenta mesmo marcar para alguma clínica a ecografia, porque tem que ser feita. A médica de família passou-me logo abaixo de 12 dias. Quando eu completava a sétima semana, não abusei, mas naquele dia tive mais sangramento. Eu disse à amiga, olha, vamos para o hospital porque pode estar aqui a passar alguma coisa. Vamos para as urgências. Fui logo atendida. A médica faz-me algumas perguntas. Fomos passar para a ecografia e eu até pedi muitas desculpas porque já é desconfortável terem que andar aqui e mexer cá em baixo e ainda para mais com sangue. A médica começa a fazer a vaginal. Uma ecografia, para quem não sabe, é vaginal. O bebê ainda é muito pequeno. Eu consegui ver no monitor que estava lá uma bolsinha preta e uma coisa muito, muito, muito pequenininha, mesmo muito pequenina. Entretanto, ela chama três médicas e aí é que eu vejo que a coisa de certeza que já é mais grave do que eu estava a pensar. Elas não falam comigo, nem a médica que estava-me a atender. Passado um bocado, retiram-se. Ela vem falar comigo e diz, olha, o seu bebê está bem, mas você vai ter o aborto porque está com vários desculamentos na placenta. Está sozinha na consulta. Dão-te o chão e tiram-te o chão. Ok, o meu bebê está bem, mas ok, eu vou perdê-lo. Não há nada que eu possa fazer, não há alguma coisa que eu possa tomar. Disse, não, você vai fazer a vida normal e vai ser como uma menstruação abundante. Não há mesmo nada a fazer. Ok, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu digo? O que é que eu vou dizer ao Miguel quando chegar lá fora? O meu corpo rejeitou o bebê? Olha, o meu corpo não consegue desenvolver melhor o bebê. Eu não fui capaz. Perdemos o nosso primeiro filho? Como é que se lida com esta situação? Eu saí de lá do hospital, já era 10 da noite. Eu estava com fome. Fomos ao supermercado mais próximo para comprar qualquer coisa, para comer. Ao sair do carro, senti assim uma coisa forte a sair. Eu disse, Miguel, vamos para o hospital porque eu acho que acabou de acontecer. Porque ninguém nos explica o que é que pode acontecer, ninguém nos diz nada, a não ser que tomas aqui o Ben Aron porque se tiveres dores. Pronto, mas nada, não dizem mais nada. Eu fui suficientemente incapaz de perguntar, olha, o que é que pode acontecer, quais são os sinais. Não sei, se calhar naquela altura a minha cabeça nem sequer estava para aí virada, nem sequer... Eu só queria sair dali, eu não queria mais conversa nenhuma, eu não queria perguntar mais nada, eu só queria ir embora. Fomos logo ao hospital outra vez, a médica voltou-me a ver, a mesma médica aceitou-me, ela voltou-me a ver e disse, Andrei, isto é o que vai acontecer, isto é o que vais começar a sentir nos próximos dias. Fomos para casa, eu no dia a seguir fui à médica entregar o relatório da minha ida ao hospital, porque ela aí já conseguia ver todos os pormenores do que é que se passava, no qual ela diz, a natureza é sábia, o teu corpo não se preparou para este bebê, é porque o teu corpo sabe que provavelmente o bebê poderia vir com problemas. Tem calma, vais descansar, vais fazer tudo, porque se só fizeres tudo vais ficar com consciência tranquila, tentares tudo para salvar o teu bebê. Portanto, repousa ao máximo e não ponhas nada na tua cabeça a não ser calma. Continuei com perdas de sangue constantes. Passado uns 5, 6 dias de ida às urgências, à noite eu estava deitada na cama e sinto literalmente assim, logo. Naquela altura eu tentava ter uma reflexão que se isto não era para mim que acabasse naquela altura. Eu não podia estar a alimentar mais a minha cabeça, ter esperanças que não ia dar em nada. Se fosse para ser, tinha que ser naquela altura ou nas próximas horas porque eu já não estava a aguentar mais a angústia de continuar a ir à casa de banho, continuar a perder sangue. Propriamente não haver assim nada a fazer. E foi naquela altura em que eu senti aquilo. E aquilo foi a noite toda. Eu dormi com uma toalha, cada vez que sentia aquilo eu ia à casa de banho. Eu olhava porque podia ser o meu bebê e mais duro ainda, não querer dar a descarga da sanita. Que horrível. Pensares que o teu bebê pode estar ali e tu estás simplesmente a dar a descarga da sanita para ir por água abaixo. Passei dias a não querer espirrar. A não querer tossir. Com medo. Acontecesse alguma coisa. Na manhã seguinte eu fui novamente às urgências. Eu queria saber se já tinha acabado. Estava com algum sangramento. Se eu tinha que tomar alguma medicação. Na qual eu fui atendida por uma médica. Que ela vai fazer-me a icografia. Com o cabelo todo à frente dos olhos. O tubinho de fazer a icografia vaginal na parte da mangueira. Estava por baixo da máquina. E ela, debruçada sobre a minha perna, a tentar desencravar a sangueira. Portanto, estão a ver a cena que foi. O qual a médica confirma. Sim, sim, você ainda tem aqui alguns restos. Mas isto é para sair tudo. Ah, podes vestir-te. Foi muito rápido. E ela disse. Ah, mas você vai fazer a vinda normal. Não é preciso nada estar de baixa. Vai sair tudo com uma menstruação abundante. E pronto, você também é nova. Voltei à médica de família. Mostro-lhe o relatório. Pronto, Andrei. Passaste em mesmo aborto. Vais ter calma. Vais repousar na mesma. Vais continuar a tomar o ferro por causa da perda de sangue. E eu, como estava com o tempo de baixa ainda, eu fiquei ainda mais ou menos uns 5 dias em casa. E depois é que fui trabalhar. E já sem perdas de sangue. Começou a normalizar. A minha cabeça depois também teve que ir trabalhar. Porque depois começava a matutar muito naquelas coisas. E eu não queria. E eu, 4 meses depois, engravidei outra vez do meu Mateus. E quando o meu Mateus tinha mais ou menos 6, 7 meses, eu voltei a engravidar. E eu estou gravidinha de uma bebê de 30 semanas. Este vídeo foi uma forma de eu pôr tudo cá para fora. Eu precisava disto. É isto que eu preciso. Para conseguir ultrapassar estas fases, eu precisei de falar. Podem ter a certeza que é um alívio eu ter desabafado isto aqui. Desejo que vocês venham sempre as melhores coisas do mundo. Mas se vocês estão a passar por uma fase destas, ou se vocês já passaram por um aborto, ainda não engravidaram, vocês vão engravidar. Tenho a certeza disso. Porque a vida tira-vos, mas traz-vos. A prova disso é que eu tenho dois bebés. A melhor coisa do mundo. Sem esquecer sempre que aquele foi o meu primeiro bebê. Não há mal nenhum quem descomplica o aborto. Quem não pensa mais nisso. Olha, aconteceu. Não deu. É porque não tinha que dar. Está certo. Não tinha que dar. Mas também não temos que esquecer. Porque aquilo existiu. Porque aquilo foi nosso. Era nosso filho. Espero que com este relato tenha ajudado algumas mulheres. Ou a sentir que não estão sozinhas. Ou se estão a ultrapassar por isto. Vai chegar a parte boa. Tenho a certeza absoluta. Se não foi agora, vai ser depois. Mas não esqueçam esses bebés. Esses bebés são vossos. Se quiserem falar comigo, podem deixar aqui em baixo nos comentários. Podem ir ao meu instagram. Arroba.andreavelosopt Se quiserem desabafar. Se quiserem contar-me a vossa história. Se quiserem falar comigo, vocês também podem fazê-lo. Deixem aqui o vosso like, se vocês gostaram. Compartilhem com alguma amiga que esteja passado pelo mesmo. Ou que já passou. Tenho a certeza que este vídeo vai chegar a muitas mulheres. Que vocês não se vão sentir sozinhas. Um beijinho.